Me perguntaram O xixu está feito Gaúcho de passo fundo não dobra a esquina Não sou nervoso nem carrego meu Eu me criei sem conhecer remédio Eu meto o peito em qualquer fandango Mas quando eu me zango até derrubo o prédio Eu sou gaúcho se me agride a tudo Sou de passo fundo do Planalto Médio Eu sou gaúcho se me agride a tudo Sou de passo fundo do Planalto Médio A rosa Terra boa de homem valente, moça bonita Meu coração palpita Me perguntaram qual é a razão De eu ter orgulho e ser paço fundense Eu respondi só da terra do trigo E tenho como amigo quando luta vence É um pedaço do Rio Grande amado O orgulho é o estádio, o povo Rio Grande é um pedaço do Rio Grande amado O orgulho é o estádio, o povo Rio Grande é um pedaço do Rio Grande amado Para atravessei o estado, trateando o apressado e me atirando o tal Pra ver as pretas mais lindas do mundo Chega em passo fundo no cantar do galo Pra ver as pretas mais lindas do mundo Chega em passo fundo no cantar do galo É isso aí moçada, vamos dar um viva pra passo fundo Viva passo fundo Um abraço pessoal do Rio Grande do Sul Beleza, um abraço ... ...